Eu quero te convidar para participar do grande aquecimento para o curso de fitoterapia das raízes as flores saber milenar que alimenta e cura é o webinar que nós estamos preparando para você que inicia segunda-feira de 7 a 9 nós teremos vários temas importantes sobre o curso para você entender todo o conteúdo como você vai aplicar para você melhorar a sua saúde e a sua qualidade de vida e a qualidade de vida da sua família teremos alguns convidados especiais e alguns dos alunos que já participaram de alguns outros cursos com a gente venha conhecer todo o seu trabalho no Instituto você conhece algumas dessas plantas sabe como prepará-las qual a forma correta de preparo qual o tempo de uso e para que que elas podem ser utilizada para melhorar a sua saúde e a sua qualidade de vida isso você vai estar aprendendo no curso de fitoterapia das raízes a diversidade de plantas que você pode estar utilizando no seu cotidiano e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto